Olá, sou Carol Bozzi e estou a convite do Maringa Parque no Eden Beer com o Fernando Lestano, que é o mestre cervejeiro do Eden Beer e nós vamos conversar sobre a cerveja Lifestyle. Fernando, primeira curiosidade que me vem à mente, é o nome da atualidade, Lifestyle. Conta para nós qual o motivo, por que essa cerveja traz esse nome? Com certeza ela tem uma característica que tem a ver com esse nome. Essa cerveja a gente fez para a gente, para o pessoal que trabalhava na fábrica. Então a gente sempre fala que trabalhar numa cervejaria não é só um emprego comum, é um estilo de vida que a gente leva. Então essa cerveja a gente fez porque era para o nosso happy hour. Era um dia que a gente queria sentar numa segunda, tomar uma cerveja, que nem fosse tão leve quanto uma pilsen, que não vai te trazer muito. Muitas diferenças, muitos sabores, né? E nem tão forte quanto uma época, porque no outro dia tem que trabalhar. Então a ideia era uma cerveja leve, saborosa, mas que no outro dia se acordasse... Um estilo de vida de vocês. E aproveitando esse estilo de vida, vamos contar para o pessoal o que vocês harmonizam com essa cerveja, para que eles consigam harmonizar em casa também, direto com a dica do mestre cervejeiro. Então essa a gente consegue harmonizar com massa, carne, churrasco. Como é uma cerveja leve, você consegue harmonizar com básico. Legal. Amendoim, eu adoro amendoim. Petisco de boteco, né? Olha que bacana. Um pastelzinho, você harmoniza tranquilamente. Muito legal. Então, é uma cerveja para adequar no nosso estilo de vida. Leve, saborosa e que você consegue adaptar a várias harmonizações. Um queijo também, né, Fernando? Queijo você também consegue. Um pastel, como você disse. Estou assim. Enfim, e aí fica a critério de vocês. O ideal é que vocês provem com várias harmonizações. Essa é a brincadeira de uma boa bebida, não é verdade? Eu sempre falo que a melhor harmonização é a que você gosta. Sim. Então, tem gente que prefere com comida mais forte, a gente que prefere com comida mais leve. Ficou bom? Pode ir sem mês de rato. E segundo a tua dica, pode começar segunda-feira com a Lifestyle. Pode, tranquilo. Com certeza a semana vai ficar mais leve. Vai. Espero que vocês tenham gostado das dicas de harmonização, da proposta da cerveja. Não perca a oportunidade de degustar essa cerveja. Inclusive, você pode estar ganhando um kit com três cervejas Wedding Beer nas compras a partir de R$ 400,00 no Maringa Park. Então, vai para o Maringa Park, já faça suas compras e já leva para casa o seu kit. Experimente as harmonizações. E, afinal, os sabores das cervejas com as harmonizações e as boas companhias é o que vai deixar o teu dia a dia muito mais gostoso. Obrigada, Fernando, por todas as informações, por nos receber aqui e saúde! 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 Saúde!